E olha, o atendimento nos cartórios de notas e registros está reduzido na capital nesse período de quarentena. Vamos saber como é que está funcionando. O funcionário na porta auxilia na restrição dos atendimentos. Os assentos também são limitados. Os cartórios de notas e registros de todo o Estado estão seguindo essas medidas por conta do decreto estadual. A partir dessa semana, começaram a atender presencialmente apenas serviços emergenciais. Outras ações são feitas por meio de uma plataforma eletrônica. O exercício da cidadania exige o atendimento presencial, como por exemplo, registros de nascimento e óbito. Alguns casos especiais de casamento, principalmente em virtude de necessidade de inclusão em plano de saúde. Temos os casos também de registro de garantias, porque os empresários já estão à procura de fomento para as suas atividades, para pagar a folha de funcionários. Então, esses registros permanecem sendo feitos. No caso, protestos de títulos continuam sendo feitos, notificações judiciais, extrajudiciais continuam sendo realizadas. Então, a pessoa, se não encontra na plataforma eletrônica uma medida de atendimento e via telefone não há uma alternativa, aí se é feito um filtro e verificado a urgência para o atendimento presencial. Ao todo, são cerca de 110 cartórios no Estado. O atendimento está sendo feito das 8 da manhã ao meio-dia. Vinícius orienta como o atendimento está sendo feito pela plataforma eletrônica. No site do Tribunal de Justiça, pode-se lá acessar a corrigedoria, depois a aba extrajudicial, endereço das serventias extrajudiciais, e lá tem os telefones e e-mails de todos os cartórios do Estado. Todos estão atendendo esse regime de plantão da 8 ao meio-dia, para esclarecer dúvidas e poder ver como pode ser atendida a população nesses casos urgentes. O regime de trabalho dos funcionários também passou por alterações. Eles trabalham por meio de escalas de plantões. Aqui no cartório Godói, a redução foi de 28 para 8 funcionários, por enquanto. De acordo com o presidente da Associação dos Notários e Registradores do Estado de Rondônia, alguns cartórios da capital, que atendiam em média até 800 pessoas por dia, agora reduziram esse atendimento para 30 pessoas diariamente. Isso deve reduzir em 90% as receitas e afetar nos empregos nesses locais. Esperamos que o governo federal ou o governo estadual, de alguma forma, encaminhe, nos dê algum subsídio para poder trabalhar com a manutenção do quadro de funcionários, porque os cartórios não são pessoas jurídicas, os cartórios são delegatários pessoas físicas. Então, o regime de contratação é de empregador pessoa física, é completamente diferente do empresariado, do microempreendedor. Então, é uma situação bem delicada que nós esperamos que os governantes também atentem para isso. Muito bem, olha, se de repente não deu para você anotar direitinho o endereço para você depois acessar quais os cartórios aqui do Estado de Rondônia, quais são os serviços, você pode rever a nossa reportagem depois no nosso site, sictv.com.br ou no nosso canal no YouTube, tá certo? Aí você rever a reportagem e vai lá ver o endereço também. Everton Lani, você gostaria de comentar sobre essa reportagem que nós mostramos agora sobre os cartórios, é isso? Pois é, Meri Santos, é uma coisa que eu desconhecia, eu achava que os cartórios eram inatingíveis nisso aí. E com essa reportagem aí, a gente já começa a se preocupar com mais um segmento da nossa economia. São funcionários que quando cai o número de pessoas que eles vão atender também, vai cair o ganho deles, vai cair o ganho do cartório e vai haver desemprego em massa também. Olha só, mais uma situação que tem que ser resolvida e o Godoy, ele faz esse apelo para que as autoridades olhem também para essa situação. Precisa ser olhado sim com muito carinho.